Demar, para mim é uma satisfação poder falar e trazer o assunto na forma correta, não somente na versão como a gente pensa, mas aquilo que realmente é. Eu acho que é importante quando tu abres esse espaço para que a gente possa pontuar especificamente sobre o que é. A gente aguardava e tinha uma expectativa do ocorrimento do recebimento da denúncia, como se confirmou aí passados quase nove meses da apresentação da denúncia, e de fato a gente encara com a situação como a oportunidade de iniciar o processo de defesa, esclarecendo os pontos, produzindo as provas e trazendo a nossa verdade, a nossa versão aos fatos e acreditando que no tempo necessário a gente superará mais esse obstáculo. É importante frisar e pontuar, Demar, sobre o que estamos sendo acusados. Pois é, essa é uma questão bem importante. Com relação ao vice-prefeito, eles esclareceram a questão da licitação, supostamente com direcionamento, favorecimento, até brincamos ontem numa linguagem bem popular, o chamado jogo de cartas marcadas. É a mesma situação, Demar. É a mesma situação. Não, somos a mesma situação, né? A gente é responsável. Até porque o senhor é a autoridade maior, né? Isso, exatamente. E trata-se de uma denúncia de escolha, né? De uma determinada empresa para prestação de serviço. Não há suspeição, não há mais investigação em qualquer coisa que seja correlata a desvio de dinheiro, a corrupção. Isso já fora afastado. Infelizmente, algumas pessoas distorcem as informações. O caso concreto é que a gente está sendo acusado de escolher uma determinada empresa para prestar o serviço. Coisa que não é verdade. E que teria ocorrido um acerto prévio. Exatamente. E coisa que não é verdade e que é o que nós passaremos a pontuar agora. Uma coisa que eu tenho frisado, Demar, e questionado, é que primeiro a gente deve o benefício da dúvida dos nossos mais chegados até o nosso maior adversário. Mas nós sabemos o que fizemos. Mas é importante que a gente possa oferecer à comunidade informações para que ela possa fazer a sua análise e o seu pensamento. E fato concreto que a gente pode oferecer nesse sentido é que esses contratos que são investigados, a realidade é que eles ofereceram uma economia de 50 mil reais por mês ao município. E aí o que eu tenho posto é justamente o que é mais provável. Que nós tenhamos cometido um crime e reduzido os custos em quase 50 mil por mês ou que ao fazer isso tenhamos ferido os interesses econômicos e políticos de alguém. E é isso que a gente vai passar a trabalhar dentro do processo, nos trâmites legais e tendo a certeza que as dificuldades existem, que a gente precisa enfrentá-las, mas que elas que nos tornam mais fortes. Pois é, passou a circular durante a semana o acórdão dessa questão, desse processo crime que existe contra o senhor, contra o vice-prefeito e o diretor da Adeva Rogério Trevisan. O que mais pesa contra o senhor? Há a questão também de interceptações telefônicas, de que o senhor estaria pedindo emprego para pessoas, etc. Tem um caso, Ademar, tem um caso bem pontual, né? Que é o seguinte, na época, em 2019, uma pessoa que fazia uso do gabinete aberto, que era o expediente que a gente tinha, ela já havia vindo outras vezes, era usuária do CAPES, estava num momento que estava agradecendo o tratamento que isso tinha alcançado ali e dizendo que a dificuldade era retornar ao mercado de trabalho, pois ela só havia se adaptado certa vez no aterro sanitário e que o ambiente das fábricas de imóveis, ela não conseguia conviver. E aí eu fiz essa interseção, algo que também já fora afastado durante a investigação da interpretação enquanto favorecimento pessoal, no caso, né? E, na verdade, foi algo que a gente fez de extrema boa-fé e é uma, logicamente, da interceptação em si, mas mostra a precariedade, ao meu ver, e a circunstanciidade daquilo que tentam juntar para nos acusar de algo atrás de uma grande narrativa que se resume a ter encerrado uma empresa de economia mista, ter extinguido uma empresa de economia mista em suposto favorecimento para que esses contratos ou essa prestação de serviço fosse a uma empresa privada. O que não é verdade também, pois os fins dessa empresa de economia mista elas têm outras motivações, inclusive judicial, que a gente acatou depois de perder em segunda instância e não ter os agravos acolhidos pela instância superior. Então, cumprindo uma ordem judicial que a gente encerra a CODESA é isso uma das coisas que a gente precisa esclarecer dentro do processo e ter a certeza que, ao finalizá-lo, não restarão dúvidas de que empresa alguma foi favorecida ou beneficiada no processo licitatório. Infelizmente, uma narrativa fora construída e essa narrativa que, de argumentos técnicos e de elementos probatórios, praticamente não existem. São circunstâncias que são utilizadas de forma distorcida ou com omissão de informações que levam a nós termos que passar, infelizmente, por este momento que, pessoalmente, é bastante difícil. É um momento que nos deixa bastante ansiosos, de certa forma, mas a força para superar não é nossa e a gente precisa não perder o foco naquilo que realmente importa que é o trabalho a ser prestado. E aquilo que o Éder comentou também, eu até concordo com ele. Ademar, mesmo que prove a inocência da gente, a gente acaba ficando marcado por tudo aquilo que foi disseminado junto à opinião pública, junto à comunidade, junto às pessoas, de forma distorcida, de forma equivocada e até mesmo de forma maldosa. E não há o que ser feito, Ademar. Não há, infelizmente, não estar nas nossas mãos. A gente também não pode botar um hiperfoco nisso e deixar tudo de lado e começar a querer conversar, a desmentir em cada momento, em cada grupo de WhatsApp. É apenas com muita inteligência emocional, paciência e fé para a gente passar por este momento e tenho a certeza que passaremos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.